A fazenda Santa Helena fica entre Alfenas e a cidade de Areado, uma propriedade onde a água é abundante, às margens do lago de Furnas. Aqui a colheita começou mais cedo e a expectativa, de acordo com o marco, é que ela se encerre em agosto. Nós temos aqui uns 80% é mecanizado e uns 20% é com safrista. Começamos com as marcas primeiro, já semana que vem já estou entrando também com a parte mão de obra também. A intenção sempre é fazer café de qualidade, por isso nós começamos mais cedo para conseguir esse café cereja, que é o café que todo mundo corre atrás, qualidade. Veja bem, nós estamos aqui próximo da região da represa de Furnas e a represa de Furnas traz uma umidade muito grande para a lavoura. Então se a gente aguardar para esperar produzir, para colher esse café, o que vai acontecer? Esse café vai estragar na lavoura, vai haver um café de menor qualidade. Então é preferível colher mais cedo, um pouco mais verde, do que esperar ele passar e ele dar um café de qualidade inferior. Então por isso aqui a safra de Furnas começa bem mais cedo do que as demais regiões. Então o produtor que está próximo da represa, que tem uma umidade muito pesada na lavoura, ele tem que colher essa lavoura mais cedo. A colheita já está todo vapor na região de Alfenas. Cenas como esta estão sendo cada vez mais frequentes por aqui. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, a geada do ano passado interferiu na produção e poderá gerar prejuízos ao produtor rural. A safra de café de Alfenas este ano é uma safra baixa. Nós tivemos um problema sério com a geada. E o que aconteceu? O fruto que estava lá na época, estava o grãozinho, o botão floral estava sendo formado, veio frio e queimou esse botão. A florada até abriu uma florada bonita. Porém, o que aconteceu? Esse grãozinho morreu. Na hora que a flor abriu, ele morreu e não conseguiu gerar um fruto. Não vai perder a qualidade, vai perder em quantidade. Quanto que vai precisar para encher uma saca de 60 quilos? Vai depender de lavoura para cada lavoura. O normal seria 500 litros para fazer um saco. Vamos acreditar que seja necessário mais de 500 litros para formar um saco este ano. E para se ter uma ideia de quanto que está desuniforme a safra deste ano aqui na região de Alfenas, o Homero separou dois exemplos que a gente vê a olho nu, que estão bem diferentes, né Homero? Esse da minha mão direita aqui, ele é o que seria normal de todas as safras anteriores, o que seria um ramo de café formado com formação de boto de café. E da mão esquerda aqui, esse é um ramo que está acontecendo muito este ano. São ramos falhados, várias deficiências aqui de grãos de café. Então Homero, o que a gente pode destacar é que tem menos roseta do que aquele outro lá e consequentemente menos grãos, né? Menos grãos. Além do mais, o que acontece? Um grão de café formado por duas sementes aqui dentro. O que está acontecendo? Vamos escolher um grão aleatório aqui, vamos cortar para você, olha lá para você ver. Está queimado por dentro, né? Então vamos lá. Só tem um grão, só tem um grão de café aqui dentro, olha. Então por quê? A formação seria dois grãos e no que está acontecendo só tem um grão de café. Esse aqui é um que tem dois grãos, olha lá, dois grãos de café e esse aqui só tem um. Isso daí vai prejudicar lá na hora de encher a saca. Do rendimento do café na safra. A fazenda possui dois militares de café plantado e tem 220 em produção. Aqui já foram colhidos cerca de 15% da safra deste ano. Marco ainda revela que ela será de média para alta, por isso estão com a expectativa de colher uns 8 mil sacos. A propriedade teve 13% de área atingida pela geada, o que gerou uma perda de uns 2 mil sacos de café. Aos poucos, Marco e outros funcionários vão percebendo que os grãos este ano estão vindo com alguns defeitos. Estamos observando um pouco mais de moca, já está achando um pouco mais de grão xoxo. Vamos ver agora na hora do rendimento o que vamos obter aí, o que vai ser de perca, o que vai acontecer. O clima este ano foi bastante complicado, uma seca grande, depois veio a geada. Então tudo isso aí veio comprometer a qualidade do café. A fazenda faz todo o ciclo do cafeiro, da colheita ao beneficiamento. E o terreiro, olha só, já está cheio. Todo esse processo acaba gerando uma agilidade na panha para não atrasar a safra e garantir a qualidade dos grãos. Café no terreiro, a gente tenta ganhar o máximo possível de energia barata, que é o sol. Mas conforme o terreiro vai enchendo, vai apertando, talvez em dois dias, três dias, já tem que passar para o secador para disponibilizar o terreiro, para adiantar a colheita, para não travar ela.